Vamos continuando. O artigo 118 traz a regra do 3P. Vamos lá. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nesse capítulo, a taxa será calculada a razão de 3% sobre o valor do pedido, ainda que seja este diverso do valor da causa, fixado para fins processuais. Então, vocês vão ver aqui da leitura dos artigos que existe sim a ação em que a gente vai calcular a taxa judiciária em cima do valor da causa, mas isso é uma exceção. A regra é que ela é calculada em cima do valor do pedido e não sobre o valor da causa. Vamos lá. Tem uma hipótese em que esse valor de 3% cai para 2% e é o do parágrafo único aqui. O valor da taxa judiciária será de 2% nas causas em que a parte comprovar documentalmente ter se valido previamente ao ajuizamento de demanda para tentativa de composição do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania ou de plataformas de resolução de conflitos oficialmente reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se você antes tentou conciliar, mas de uma forma oficial, usando de fato o Centro Judiciário de Solução Consensual ou outro tipo de resolução de conflito, por exemplo, uma mediação, essa taxa judiciária cai para 2%. Dependendo da ação que de repente envolva um contrato com valor muito alto, uma negociação entre empresas, de repente vale a pena, fica a dica aí para os advogados e advogadas, de repente vale a pena tentar antes uma solução do conflito extrajudicialmente. Quando o litígio estiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de obrigação contratual ou legal, entende-se por principal o valor da obrigação. Ou seja, se eu estou falando aqui de uma questão contratual, lembra que eu acabei de dar o exemplo, de, às vezes, você tem uma ação que envolve um contrato entre empresas de valor muito alto e que pode ser interessante você pensar numa solução de conflito extrajudicial antes, é exatamente por isso aqui. Porque nas ações que têm por objeto existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de um contrato, a gente leva em conta como valor do pedido o valor do contrato, o valor da obrigação. Tem até uma história muito interessante de uma inicial que entrou em uma rescisão contratual e, na verdade, ele estava, não era bem, não era uma rescisão do contrato todo, ele queria rescindir apenas uma cláusula do contrato. Só que a forma como ele fez os pedidos, ele colocou como valor da causa só o valor respectivo daquela cláusula que ele pretendia rescindir. Só que, ao final, dependendo, né, ele tinha até pedidos alternativos, dependendo, ele queria a rescisão completa do contrato. Então, nesse caso, a gente teve que, quando a obrigação é alternativa, a gente calcula em cima da de maior valor. E aí, ele teve que recolher a taxa máxima. E a taxa máxima é mais de R$ 77 mil. Ele tinha recolhido algo em torno de R$ 20 mil e ele teve que recolher mais R$ 50 mil. Imagina que pancada para essa empresa. Dependendo da empresa, dependendo do valor, pode ser aí um motivo até dela quebrar.